Olá galerinha, bem vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez quero mostrar aqui pra vocês esse paciente que me apareceu com cristais de oxalato de cálcio na urina. Então se repara que em todo canto você encontra. Se você não estudou, não lembra o que significa oxalato de cálcio, vocês podem clicar aqui acima e ter uma aulazinha rápida e simples sobre o significado desse cristal na urina, beleza? Por enquanto quero só mostrar o formato dele pra vocês. E uma coisa interessante também pessoal, um formato que nem todo mundo conhece, nem todo mundo reconhece como sendo do cristal de oxalato de cálcio. Ele possui dois formatos, o mais conhecido de todos é o cristal de oxalato de cálcio de hidratado que você pode ver nessa imagem, ok? E também o cristal, deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês, um minutinho. Esse é outro formato que nós conhecemos como oxalato de cálcio mono hidratado. Não tem como confundir esse cristal com uma hemácia, beleza? As hemácias, embora similares no que parece ser uma concavidade, elas não possuem essa refringência quando mexemos no micrômetro. Então você vai reparar sempre que a hemácia é um pouquinho mais opaca, tá ok? Olha o outro deles aqui. Então galerinha, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente embaixo algumas dúvidas ou sugestões de vídeos para melhorar o nosso canal. Obrigado por tudo, obrigado pela paciência e até a próxima. Bem galerinha, nesse campo nós vimos claramente aqui a presença de cristais de oxalato de cálcio, certo? Nas duas formas. Você pode reparar, esse embora lembre uma hemácia, ele também é um cristal de oxalato de cálcio. Um apresenta formato de oxalato de cálcio di hidratado e outro oxalato de cálcio no seu formato mono hidratado. Eles não se definem apenas nesse tamanho, galera. Eles podem ser um pouquinho maiores ou um pouquinho menores também. Então a diferença desse oxalato de cálcio para uma hemácia é que a hemácia é um pouquinho mais fosca e não tem essa luzinha, essa refringência quando nós mexemos no micrômetro, que você pode ver agora. Eles também podem se apresentar em grumos, tanto os monodidratados quanto os hidratados.